o pessoal anderson severo aqui no canal a severo manutenções voltando aqui com a consul facilite ok pessoal vídeo parte 2 desmontei a máquina removi o painel certo como eu tinha falado para vocês o primeiro vídeo o primeiro vídeo pessoal eu disse para vocês o que que a placa de interface está funcionando ok perfeitamente placa de potência pessoal vamos ver ali ó ó tá pra ver que seu até um é pretinho ali ó componente essa placa pessoal ela está bem já é uma placa que não compensa tá consertando mais tá já passei já a situação com o cliente essa placa a gente vai ter que substituir por uma placa nova essa placa já é consertada você vê que ali na resina ela já foi substituído já tá já sofreu manutenções essa placa então a placa que já não tem mais como você e esperar que é uma placa que provavelmente vai te dar mais manutenções na sequência tá essa placa já foi recondicionada ok olha a situação da placa não tá feia quem não tá feia não é isso tá quem sabe que eu tô falando aqui e vai entender que é uma placa aí que você vê que tem bastante pontos de corrosão bastante pontos que já está oxidação já está avançada tá eu não não aconselho nesses casos de uma placa que já tá dando a manutenção novamente de manter a placa certo eu sou mais de a gente pegar e substituir por uma nova né vai ser menos dor de cabeça para mim né e para o cliente também ok então pessoal problema já foi encontrado placa de potência vamos fazer a substituição vamos comprar uma nova tá colocar uma nova a placa de interface está boa vamos mantê-la não tem porque trocar essa essa placa essa placa é original certo clipe tec placa original dela não precisa trocar tá vamos substituir apenas por essa aqui essa placa de potência que está com o defeito o pessoal clica compartilha no canal aí um abraço a todos deus abençoe